Outra dupla criminosa é procurada por cometer o crime de roubo em uma distribuidora de bebidas no Vale do Aço. A vítima é um idoso de 71 anos. Dois mil reais foram levados. Misericórdia! A Gisele tem os detalhes dessa ocorrência aí. Onde é que foi esse assalto, hein, Gisele? Nico, este assalto aconteceu no bairro Giovannini, em Coronel Fabriciano. A vítima é um idoso de 71 anos que estava nessa distribuidora de bebidas. Inclusive o irmão dele, um homem de 58 anos, que é o proprietário do estabelecimento. De acordo com a ocorrência da polícia militar, dois homens chegaram ao local e, armados com um revólver, anunciaram o roubo e levaram do estabelecimento dois mil reais. Os bandidos fugiram em uma bicicleta, sentido Avenida Magalhães Pinto. Os policiais tentaram fazer, ou fizeram rastreamento para tentar localizar estes suspeitos, mas até o momento eles ainda não foram encontrados. Nico, de acordo com a polícia, né, algumas características foram repassadas aí pela vítima em relação a quem seriam estes suspeitos. Então, a polícia segue aí na tentativa de prender estes dois criminosos. Nico? Nico? Nico?